Olha, o homem que teria matado uma goiana no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, pode ter alugado um carro para fugir em nome da própria mulher. Elidênia Jorge da Silva, de 47 anos, foi morta a golpes de faca na semana passada. O companheiro dela, que é o principal suspeito do crime, continua foragido. Uma sequência de agressões antecedeu o assassinato. O olho roxo com hemorragia era resultado de mais uma agressão sofrida por Elidênia. Segundo parentes, os espancamentos eram uma rotina, desde que a goiana passou a viver com um homem também brasileiro, em Richmond, nos Estados Unidos. Um sobrinho chamou a polícia e o agressor foi preso. Antes de entrar no carro da polícia americana, ele fez ameaças em português. Você acabou com a vida da sua tia! O homem, que não teve o nome revelado, ficou poucos dias na cadeia e quando saiu, matou a companheira a facadas no apartamento onde moravam. O caso da Elidênia cumpre o mesmo roteiro de morte de milhares de mulheres vítimas de violência. Agressões seguidas de pedidos de desculpas, reconciliações e novos ataques. No dia que o sobrinho dela chamou a polícia, ela quase foi presa por defender o agressor. O companheiro de Elidênia fugiu depois do crime num carro alugado em nome dela. Os brasileiros compram carro e alugam bastante para brasileiros que não têm carteira de motorista, não têm condições de... sai mais barato, que paga 250 dólares a semana, sai mais barato do que pegar por uma empresa americana. Lucas diz que o companheiro da tia sempre teve comportamento agressivo com todo mundo e tem medo de que solto ele possa atacar mais alguém da família. É achar isso, cara. É achar o Elidênia, porque se ele é capaz de fazer isso com ela, ele é capaz... ele sabe dominar.